Bom, pessoal, vamos começar então fazendo uma receita deliciosa de Romus Tahini, que é uma receita que eu aprendi com a minha avó. Na verdade, tem toda uma história por trás dessa receita. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha muita saudade da minha avó, sempre fui muito próximo dela e ela sempre queria ir para Jerusalém, sempre quis ir para Jerusalém e nunca rolou. E essa receita me aproximava mais dela, porque dizem que o Romus lá de Jerusalém é maravilhoso. Então vamos aos ingredientes. Nós temos aqui grão de brico, não, né, gente? Grão de brico cozido e escorrido, né? Ele vem naquele vidro, ele é maravilhoso. Pode comprar esse daí que já está cozidinho, maravilhoso. Só tira aquele líquido que ele vem dentro, tá? Azeite, bastante azeite. Vamos usar aqui também sal. Então, o tahine, ó, tahine é importante ser de boa qualidade. Então, não economize nisso. E a gente vai finalizar com uma pimentinha caiena, só para dar um, entendeu? Só para dar aquele vermelhinho em cima do Romus, que fica aquela coisa deliciosa. Você pode colocar um zata também, você pode colocar um pouquinho de cominho, se você quiser, que fica delicioso, tá? É muito fácil essa receita. Eu vou falar uma coisa para você. Primeiro a gente vai pegar o grão de brico, liquidificador. Vamos pegar o liquidificador bom, tá? No liquidificador. Agora a gente vai usar, vocês vão achar que é muito, mas não é. O azeite é importante para dar essa cremosidade, para dar aquela textura de Romus. Você olha e fala, hum, fica maravilhoso, tá? Então, ó, azeite. Ê, beleza! Ô, meu Deus! Pronto! Família de português, tá, pessoal? A gente gosta de azeite. Ah, detalhe importante agora. A gente vai usar alho. Só um quarto, olha só, vou até mostrar aqui para vocês. Olha o tantinho que eu estou botando. Ó, vamos usar também suco de limão. Limão siciliano. Eu estou usando esse limão siciliano que é mais chique, né? A gente está inaugurando um espaço, então vamos nesse. Mas pode ser o limão verde, tai chi, normal, tá? Eu vou usar meio limão siciliano. Ah, vamos botar mais um pouquinho. Isso também é muito de gosto pessoal, tá, galera? Vocês vão sentindo. Você gosta de um pouquinho mais ácido, você bota um pouquinho mais. Se gosta menos, bota menos. Mesma coisa com sal e mesma coisa com azeite. Apesar de eu recomendar fortemente que vocês usem essa quantidade de sal. Importantíssimo. Cuidado também com sal, porque se salgar demais, não tem o que fazer depois. Então vai botando na maciota, tá? Depois a gente acerta qualquer coisa se estiver faltando. E tem um truque bacana. Isso daqui, ó, é óleo de gergelim torrado. Não adianta o óleo de gergelim normal. Tem que ser o torrado que vai dar essa profundidade. Vai dar uma profundidade defumada no hummus, que eu, pelo menos, gosto muito. Bota pouco, porque isso aqui pega muito sabor, entendeu? Rouba muito sabor. Então bota um pouquinho, só para dar um... Ó, pronto. Umas cinco gotinhas, tá bom. Tá mais do que bom. E para finalizar, o que vai finalizar? Ah, importante. Agora a gente vai colocar um bolinho de água. A água vai ajudar a emulsionar isso tudo e vai deixar ele mais leve, mais fluido. Isso é importante, tá? Pronto. O tahine é fundamental, galera. Sem tahine, esse hummus não rola, tá? Então vamos lá. O tahine nada mais é do que uma pasta de gergelim, ok? Ó, uma colher de sopa. Meio cheia. Não vou dizer que tá cheia, porque não tá. Peraí. Opa. O que esse tahine faz? Ele vai ajudar a dar consistência, vai ajudar a ficar mais cremoso. Se não, fica só um creme de grão de bico, que não é o que a gente quer. A gente quer o hummus. Pronto. Então vamos lá. Nosso hummus está pronto. A gente só vai agora transferir ele para um bom bonito desse. Olha que maravilha. Tá vendo o negócio da textura que eu falei pra vocês? Ele tá fluido, mas ele tá firme, entendeu? Tá leve. Isso que é importante. E pra finalizar, a gente bota um pouquinho dessa pimenta caia. Cuidado que pimenta caiena é pimenta, tá gente? Bota. Não precisa botar. Se você não gosta de pimenta, tá bom assim. Bom, galera. Essa é a receita de hummus tahine. Eu espero que vocês sejam gostados. Isso aqui é uma receita super tranquila de fazer. Você faz ali em volta da piscina. Todo mundo antes do almoço pra abrir o apetite. Hummus tahine. Hummus tahine. Hummus tahine. Hummus tahine. Tchau.